Esta coisa, tão importante, ele faria qualquer coisa para conservá-la. E quanto ao raio-x? Temos que aguardar alguns segundos até o soro fazer efeito. Não! 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 Del, por favor, deixe que aconteça. Não! Por favor, me ajudem! Estou tentando. Elizabeth, ligue o raio-x. Não! Não, Elizabeth, por favor, não! Pode ligar. Não! Não! Por favor, Elizabeth, não! Elizabeth! Não! Por favor, não! Não! Elizabeth, não! Não! Por favor, não! 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 Ah! Ah! Elisabeth, venha para perto de mim. Devagar, venha devagar. Calma, Elisabeth. Calma, Elisabeth. Calma, Elisabeth. Calma, Elisabeth. No! No! Calma! 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 Não! 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 Não!